Queridos amigos e irmãos, o documento de Aparecida nos convoca para uma renovação importante, ser discípulo e missionário de Jesus Cristo para que nele nossos povos tenham vida. Tendo em vista essa renovação, a CNBB, os bispos, na última Assembleia, prepararam um documento que vai ser depois publicado falando sobre a nova paróquia Comunidade de Comunidade, onde se fala da necessidade de uma conversão pastoral urgente. E toda conversão supõe um processo de transformação permanente e integral, o que implica no abandono de um caminho e na escolha de outro caminho. Neste momento da história, somos convocados, diz o texto sobre a paróquia Comunidade de Novas Comunidades, e somos convocados a ultrapassar uma pastoral de mera conservação ou manutenção para assumir uma pastoral decididamente missionária. Essa missão pede que deixemos de lado estruturas obsoletas, isto é, que já não respondem mais às necessidades do tempo presente. O documento de Aparecida aprofunda a proposta original de Santo Domingo e faz uma clara opção pela paróquia e pela sua revitalização. Ao reafirmar o valor da paróquia para a experiência eclesial, pretende-se igualmente aprofundar a necessidade de sua renovação. Nas diretrizes gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, se diz que o papel fundamental das paróquias na evangelização é insubstituível, mas que, porém, estas paróquias têm que mudar seu jeito de se organizar. Por isso, é preciso transformar a estrutura da paróquia. Esse apelo corajoso é expressão do desejo de sermos fiéis ao Conselho Vaticano II e representa um retorno à raiz evangélica bem anterior à estrutura parroquial. Para realizar a tarefa urgente de transformarmos a paróquia em comunidade de comunidades, o modelo que precisamos ter diante de nós é o próprio Jesus e a sua maneira de suscitar, de organizar e de orientar a vida em comunidade em vista do Reino de Deus. Naquele tempo, a estrutura secular da sinagoga já não correspondia ao objetivo inicial de ajudar o povo israelita a experimentar a eleição amorosa de Deus como sinal e veículo da primeira aliança. Por isso, a primeira referência de nossa reflexão são a vida e a prática de Jesus. Ele é um modelo para nos orientarmos na missão de transformar a estrutura da paróquia em comunidade de comunidades. Em seguida, depois, iremos ver, de modo sintético, alguns elementos que a tradição cristã condensou como traços fundamentais da vida eclesial. Iluminados pela palavra e pela tradição teológica, identificaremos alguns desafios da realidade atual para a vida parroquial. Enfim, iremos apresentar nos próximos programas um conjunto de propostas pastorais tendo em vista a renovação parroquial. O texto preparado pelos bispos na Assembleia Última, que é um texto ainda em construção, segue a metodologia das diretrizes gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, 2011 até 2015. Por isso, parte de Jesus Cristo, nele, com ele e a partir dele, mergulhamos no mistério trinitário, construindo nossa vida pessoal e comunitária. Essa opção metodológica implica uma atitude de constante diálogo com a realidade social e pastoral, assumindo uma clara postura de respeito e de acolhida das experiências da prática eclesial. Por isso, é o texto que é proposto para a Igreja toda no Brasil, para ser objeto de discussão e de estudo, ter por finalidade suscitar reflexões, debates e revisões da prática pastoral. Isso que deve ser feito em todas as dioceses e paróquias. Quanto mais membros de nossas comunidades puderem conhecer este texto e adaptá-lo aos diferentes contextos, mais chances teremos de obter êxito neste processo de construção da nova paróquia. Toda comunidade cristã encontra sua inspiração naquelas comunidades que o próprio Jesus Cristo fundou por meio dos apóstolos, na força do Espírito Santo. Para que a renovação paróquia ocorra a partir de Cristo, é preciso olhar para trás, ver o contexto em que e as circunstâncias nas quais o Senhor Jesus estabeleceu, fundou a Igreja Primitiva. Por isso, nós devemos identificar alguns elementos bíblicos que nos permitem iluminar o entendimento da paróquia como comunidade de comunidades. E vamos, antes de tudo, olhar para o Antigo Testamento. No Antigo Israel, o clã, a comunidade, era a base da convivência social. Nele estava a proteção das famílias e das pessoas, a garantia da posse da terra e a defesa da identidade. Era a maneira concreta de o povo daquela época encarnar o amor de Deus no amor ao próximo. No tempo de Jesus, porém, devido à política do Império Romano e ao sistema da religião imperial, a vida comunitária estava se desintegrando. A estrutura da sinagoga continuava existindo, mas a comunidade estava se enfraquecendo. Os impostos aumentavam e endividavam as famílias. A ameaça de escravidão crescia. Havia repressão violenta por parte dos romanos, que obrigavam a população a acolher os soldados e dar-lhes hospedagem. Isso levava as famílias a se fecharem dentro das suas próprias necessidades. Muitas pessoas ficavam sem ajuda e sem defesa, como as viúvas, os órfãos, os pobres. O fechamento era reforçado pelo sistema religioso. Quem dedicava sua herança ao templo podia deixar seus pais sem ajuda. Isso enfraquecia o quarto mandamento, que era a força da comunidade. Por vezes, a lei de Deus era interpretada para legitimar a exclusão. A noção de Deus que a estrutura religiosa e a interpretação oficial da lei comunicavam ao povo, já não era mais a imagem de amor e de misericórdia do tempo dos profetas. Para que o reino de Deus pudesse manifestar-se novamente na convivência comunitária do povo, as pessoas precisavam ultrapassar os limites estreitos da sua pequena família e se abrir novamente para a grande família, para a comunidade. Uma família de famílias. E Jesus deu o exemplo. Quando sua própria família tentou apoderar-se dele, ele reagiu e disse, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Quem faz a vontade de Deus? Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ele quis evitar que sua família se fechasse sobre si. Jesus alargou o horizonte da família. E depois, a importância de uma nova experiência de Deus. Jesus, o Abba, Pai, era assim que Jesus se referia ao Pai. E Jesus dizia, quem me viu, viu o Pai. Pelo seu jeito de ser e de viver, de acolher as pessoas e de revelar a todos o seu grande amor, Jesus era o retrato vivo de Deus. Ele revelava um novo rosto de Deus, sendo o portador da grande boa nova para todos os seres humanos, sobretudo para os pobres. E sua bondade e sua ternura eram reflexos da experiência que ele mesmo tinha do Pai, do seu Pai, do Abba. Jesus revela a face do Pai. Jesus não apenas anunciava e ensinava sobre Deus, mas testemunhava uma grande intimidade com o Pai. Todos os dias, de manhã, ao meio-dia e ao pôr do sol, o povo parava para rezar em família. E Jesus também. Todas as semanas, nos sábados, ele participava das reuniões da comunidade na sinagoga. Depois da celebração, em casa, na pequena comunidade da família, o povo aprofundava o significado das leituras ouvidas na sinagoga. Todos os anos, Jesus participava com o seu povo das peregrinações para visitar o templo em Jerusalém. Celebravam-se as três grandes festas que marcavam o ano litúrgico e nas quais se recordavam os momentos importantes da história do povo de Deus. A Páscoa, o Pentecostes e a festa das tendas. Desde os doze anos de idade, Jesus participava dessas celebrações. Nesse ritmo de oração, Jesus vivia impregnado pela palavra de Deus. A experiência do povo de Deus era sustentada pela vida comunitária. É tão importante olhar para trás a Jesus, porque lá nós vamos encontrar as raízes da importância de fazer com que nossas paróquias se tornem comunidade de comunidade. Até o próximo programa e Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.